Fala galera, beleza? Aqui fala o professor Lohan, de Biologia. E vamos agora à resolução da questão 114 da prova azul, prova de Ciências da Natureza. Questãozinha muito interessante, né? Trabalha aí com a reprodução dos retrovírus, né? Os chamados vírus de RNA. Então vamos fazer a leitura denunciado juntos para chegar à nossa opção correta. Na família retrovirida, encontra-se diversos vírus que infectam aves e mamíferos, sendo caracterizada pela produção de DNA a partir de uma molécula de RNA. Alguns retrovírus infectam exclusivamente humanos, não necessitando de outros hospedeiros, reservatórios ou vetores biológicos. As infecções ocasionadas por esses vírus vêm causando mortes e grandes prejuízos ao desenvolvimento social e econômico. Nesse contexto, pesquisadores têm produzido medicamentos que contribuem para o tratamento dessas doenças. Que avanços tecnológicos têm contribuído para o tratamento dessas infecções virais? Então, pessoal, o enunciado fala um pouquinho sobre os chamados vírus de RNA ou também denominados de retrovírus, né? Que são aqueles vírus que apresentam como material genético, não a molécula de DNA, e sim a molécula de RNA. E esses vírus, pessoal, quando eles invadem seus hospedeiros, ao invadir a célula hospedeira, esses vírus fazem um processo chamado de transcrição reversa. O que seria a transcrição reversa, né? Esses vírus, eles utilizam a molécula de RNA, do material genético deles, para sintetizar o DNA. Então, eles fazem um processo contrário ao da transcrição. O que acontece na transcrição? Que ocorre na maioria dos seres vivos, com exceção desses vírus de RNA. Na transcrição, eu vou ter o DNA servindo de molde para produzir o RNA. Já nos retrovírus, vai ser o contrário. Eu vou ter o RNA servindo de molde para produzir o DNA. Daí eu chamo esse processo de transcrição reversa. E esses retrovírus, pessoal, eles conseguem fazer essa transcrição reversa porque eles apresentam um enzima que catalisa essa reação do RNA para o DNA. Essa enzima chama-se de enzima transcriptase reversa. E existem vários retrovírus, pessoal, que podem invadir o nosso organismo e causar, inclusive, a morte de indivíduos da nossa espécie. Um exemplo clássico disso é o HIV, o vírus causador da AIDS. Ele é um vírus de RNA. Então, ele faz esse processo da transcrição reversa que eu acabei de descrever para vocês. E ele também fala no enunciado que a ciência já está criando soluções para evitar infecções por esses retrovírus, para evitar mortes ou problemas mais graves, como infecções mais graves. O paciente ficar internado por muito tempo no hospital. Então, ele fala que a ciência já está avançando e combatendo essas infecções ocasionadas pelos retrovírus. E ele quer saber qual é uma medida tomada pela ciência que está contribuindo para o combate a essas infecções pelos vírus de RNA. Então, vamos fazer a leitura das opções juntos para chegar na correta. Opção A. Melhoria dos métodos de controle dos vetores desses vírus. Pessoal, no enunciado, ele deixa bem claro que alguns desses retrovírus, eles nem precisam de vetores para invadir outros organismos, inclusive o nosso organismo. Ele fala que alguns retrovírus, eles conseguem invadir exclusivamente o organismo humano sem precisar de outros reservatórios ou sem precisar de vetores. O vetor, para quem não lembra, é o transmissor. Ele ajuda a transmitir o micro-organismo. Como, por exemplo, um exemplo clássico de vetor biológico, nós temos o Aedes aegypti, que aí pode transmitir uma série de vírus para a nossa espécie. Tá bom? Portanto, a opção A, ela vai estar incorreta. Opção B. Fabricação de soros mutagênicos para combate desses vírus. Primeiro de tudo, pessoal, o soro, ele vai ser utilizado quando você entra em contato com espécies peçonhentas, como cobras, aranhas, tá certo? Não se tem soros para combater um vírus de RNA, por exemplo. Ainda mais um soro mutagênico, ou seja, um soro que vai induzir uma mutação no vírus. Primeiro também que a mutação, pessoal, é um evento aleatório. Então, não tem como você prever quando vai acontecer a mutação. Muito menos você criar um soro que vai induzir uma mutação nesses vírus de RNA. Portanto, a opção B não tem coerência nenhuma, está incorreta. A opção C. Investimento da indústria em equipamentos de proteção individual. Nesse caso, pessoal, depende de como o vírus vai ocasionar, de como ele vai invadir o seu organismo, né? Não significa dizer que você, ao utilizar um equipamento de proteção individual, um EPI, como nós chamamos, obrigatoriamente você vai estar, digamos, imune a infecções virais. Assim seria muito bom, né? Então, ninguém iria contrair nenhum tipo de infecção. Bastava você utilizar equipamentos de proteção individual. Portanto, a opção C, ela também vai estar incorreta. Opção D. Produção de vacinas que evitam a infecção das células hospedeiras. Muita atenção, pessoal, com essa opção, ok? Realmente, a produção de vacinas, ela vai estimular o seu organismo a produzir anticorpos, né? E ela vai lhe tornar imune a uma série de doenças. Tanto que, ao longo da nossa vida, nós tomamos uma série de vacinas e nos tornamos imunes, né, a essas doenças ao qual nós nos vacinamos. Mas cuidado, pessoal. O fato de você se vacinar contra uma doença, tá bom? Uma doença viral, no caso, não obrigatoriamente vai impedir com que o vírus, ele acabe contaminando uma célula hospedeira, certo? A vacina, ela vai estimular o seu corpo a produzir anticorpos. E esses anticorpos, eles vão agir rapidamente caso você venha entrar em contato, né, com aquele invasor. Mas nem sempre vai dar tempo para o anticorpo ele combater aquele invasor, aquele antígeno. E pode acontecer daquele antígeno ao seu vírus, ele acabar invadindo a célula hospedeira. Portanto, a opção D, ela vai estar incorreta, né? Tranquilo? A opção é desenvolvimento de antirretrovirais que dificultam a reprodução desses vírus. A opção correta, pessoal, os antirretrovirais são medicamentos que impedem a reprodução dos vírus de RNA. Exemplo de antirretrovirais que tem, né, um forte efeito no nosso organismo de combater esses vírus de RNA são os coquetéis, que são os medicamentos utilizados para combater, né, o HIV, o vírus causado da AIDS. Então, tratamento contra a AIDS se baseia exatamente no paciente que apresentar doença, ele tomar antirretrovirais, que são medicamentos que impedem a reprodução desse vírus no organismo e, consequentemente, o vírus, ele não vai conseguir agir. Portanto, a opção E seria a sua opção correta e espero ter ajudado vocês. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.